A BMW Motorrad Brasil realizou no dia 9 de setembro o lançamento da BMW S1000RR pacote M. O modelo que será produzido na planta da BMW Grupo em Manaus será o primeiro da linhagem M fabricado em território nacional. A S1000RR possui um motor de 4 cilindros em linha com 207 cv a 13.500 rotações por minuto e 113 Nm de torque máximo. A tecnologia BMW ShiftCam permite uma aceleração mais uniforme em saídas de curva fechadas, prolongando a vida útil dos pneus e possibilitando que o piloto use melhor o chassi. Outra tecnologia é o layout do quadro FlexFrame, mais leve e que oferece maior liberdade de movimento devido ao melhor fechamento dos joelhos. Os modos de pilotagem disponíveis são Rain, Road, Dynamic, Race e há também a opção Modo Pro que oferece outras três configurações adicionais de pilotagem. O Launch Control para arrancadas perfeitas e o limitador de PitLine. Já as mudanças ultra rápidas de marcha são ativadas pelo Shift Assistant Pro. Por meio do sensor de inclinação de seis eixos, é possível configurar tanto a regulagem do ABS quanto as funções DTC. O painel de instrumentos oferece ampla gama de informações por intermédio de uma tela TFT de 6,5 polegadas, que proporciona excelente visualização. O objetivo é oferecer aos motociclistas telas personalizadas para diferentes utilizações e necessidades. A tela PureRide mostra todas as informações necessárias para o uso regular na estrada, enquanto as três telas Core são projetadas para uso nas pistas de corrida, com o contra-gírus exibindo em forma analógica ou então com o gráfico de barra. Com o lema, nariz para baixo e traseira para cima, além de proporções refinadas, A nova RR tem, como destaque visuais, as luzes de LED presentes nos faróis e na lanterna traseira. Além disso, as luzes de mudança de direção e freio estão integradas em uma única unidade de LED. A BMW S1000RR pacote M chega com preço de R$ 118.750 e já está disponível em todas as concessionárias autorizadas. A BMW S1000RR pacote M chega com preço de R$ 118.750 e já está disponível em todas as concessionárias autorizadas.